Fala galerinha, vamos aqui para uma aula prática. Chamei aqui o nosso professor, meu amigo Vinícius Mota, lá do Rio, já veio mexer em engenharia, ele tava andando agora de skate na praia Itaquatiara e veio para gravar a aula com vocês. Esse cara é o cara que mais constrói, pelo menos lá para o Maricá, Niterói, ele já, como a gente fala aqui no Nordeste, é o Marajá, né? E veio aqui para mostrar para a gente como trabalhar com o template, foi ele que me deu, que me provocou essa ideia de produzir esse curso e ele é o cara que diz que constrói uma casa, constrói não, faz o projeto em 20 minutos e todo mundo fica, ah, não sei como o Vinícius faz em 20 minutos, eu não sei como 20 minutos, é muito rápido e, Vinícius, fala aqui na verdade, demora muito, né Vinícius? É, vou ser demorado para fazer um template, galera. Seguinte, como vocês já sabem, eu trabalho com financiamento habitacional, então eu preciso entregar rapidamente para o meu cliente uma arquitetura, mostrar como seria a casa dele e não simplesmente falar, ah, me dá 30 dias para eu fazer um projeto e depois eu te entrego. Depois de 30 dias o cara pode ter até morrido e você não fechou o financiamento dele. Então eu preciso ser rápido para, depois que eu faço, eu fecho os valores que o cliente pode ter para pegar no financiamento, eu tenho que no outro dia estar apresentando uma arquitetura para ele aí. Massa, show de bola. Então a gente vai falar um pouco sobre o template que a gente desenvolveu aqui ao longo do curso e em seguida ele vai desenvolver uma arquitetura rápida dentro do nosso template. A gente aproveita e marca o tempo para ver se ele é ágil mesmo, né? Então vamos embora. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Estou aqui no Revit. Vinícius, eu vou te explicar aqui o template que a gente desenvolveu para tu me dizer o que é que falta, se está bom, se não está e a gente poder estar, enfim, customizando o nosso template. Eu, na verdade, estou aqui dentro do arquivo RTE, eu estou dentro do próprio template para que a gente já pode aproveitar e salvar até uma alteração que tenha sido feita. Então, primeiro ponto, unidades e medidas já estão configuradas como metro e percentual aqui na parte de inclinação. Aqui em elevações eu já tenho os níveis, então leste, norte, oeste e sul e eu já configurei a implantação, terra superior, coberta e caixa d'água. E eu coloquei um, dois, três, quatro e cinco, para quê? Para quando eu vier aqui na minha planta de piso, eles já estarem aqui organizados em sequência numérica, tá vendo aqui, ó? Isso aqui tu não sabia, né? Isso aqui é pulou no gato. Já fica aqui organizadozinho. E aí, beleza, criei aqui os níveis, estão maravilhosos. Além dos níveis, quando eu dou um doutor aqui no pavimento térreo, se eu quiser criar parede, ó, venho aqui na alça de parede, eu já criei aqui alguns modelos de parede. Eu criei parede cerâmica branca, cerâmica branca, pintura branca, cerâmica branca, branca, branca e branca, pintura vermelha. Aqui, como é que eu fiz a parede? Eu vou no editar tipo, só para te mostrar rapidão, vou no editar e eu criei ela assim, ó. Acabamento, estrutura, na verdade, com 10 centímetros, acabamento um com dois e meio, acabamento dois com dois e meio. Como é as paredes que tu constrói por aí? Tu trabalha com 15, com 13 e meio? Diz aí para a gente poder personalizar isso também. Eu construo as paredes de acordo com o projeto do Revit aí. Eu abro um editar tipo dentro da parede do Revit e crio realmente como eu vou executar minha parede aqui na região. Então vamos começar do zero, vou botar o nome para ela. Diz aí. Bota aí parede, pintura branca, pintura branca, alguma coisa assim. Pintura branca, pintura branca. Qual a espessura? Então, eu vou dividir ela do jeito que eu executo aqui. 9 centímetros de tijolo furado. Certo, mas total para eu botar aqui? Ah, total vai dar 13 e meio. Beleza, então vamos lá. Aqui na estrutura, 9 centímetros, né? 9 centímetros de tijolo furado. Não. 1,5 centímetros de reboco para cada lado. 1,5? É isso. Esse aqui, né? 0,015. Certo. É... 2 milímetros de massa PVA. Deixa eu botar aqui mais elementos. Então eu vou subir aqui. 2 milímetros, né? Isso, está meio travado aí, Odilon. Não está aparecendo, não? Está branco na tela aí do Revit. Não está aparecendo algo que você está executando, não. Cochente. Hum... Não apareceu nada que eu mostrei? É, ou só o início. Que estranho. Depois parou. Deixa eu botar assim a tela inteira. Vê se tu consegue ver aqui agora. Está vendo? Agora está. Beleza. Então, sim. Botei aqui, ó. Estrutura com 9, 1,5, 1,5, 2,2, né? Isso. E agora falta a pintura. Certo. Então eu vou botar aqui, ó. Inseri. A pintura de quanto? 0,01 para cada lado de pintura branca. 1 milímetro, não é verdade. 1 milímetro, não é verdade. 0,001, isso. 0,001. 0,01 ou 0,01? É 0,001. 0,01. Beleza. 0,001. Ó, está dando aqui 14,2. A massa PV é até errada aí. Está quanto aqui? É 0,02, né? É 0,002. Certo. E eu não botei do outro lado, foi? Acho que não. Eu acho que não. Eu poderia preferir a única branca do outro lado aí. Não, eu já vou alterar em relação de nomes. 0,002. 0,002. É isso aqui? Vamos lá, ó. Isso aí. Eu tenho aqui no meio tijolo. Aí aqui eu tenho o que que tu falou? Reboco, né? Reboco paulista de 1,5. Certo. Então de dois lados. Argamaça e depois pintura. Me diz uma coisa. Como é que tu trabalha aqui? Tu coloca acabamento? Tu coloca substrato? Acabando membrana? A estrutura eu boto como tijolo furado que tem aí já no template do RAP. Já tem aí. O substrato eu boto realmente como reboco. Reboco. Mas tu coloca aqui substrato, né? Na verdade eu boto estrutura, substrato, isso. Aí depois? Depois vem acabamento. E depois vem acabamento também ou película. Camada de membrana, é? Não, membrana vai tirar todo o tamanho. Não pode. Acabamento ou um, né? Tem que ser acabamento. Tá. Então tu faz aqui assim, ó. Então estrutura, substrato, acabamento, acabamento. É tipo isso, né? Então eu vou botar aqui acabamento 2. E eu vou botar aqui acabamento 2. Beleza. Dentro disso aqui tu coloca os materiais, né? Então aqui tu chega aqui e coloca tijolo furado, né? Isso, tijolo furado. Tem aí. Já tem tijolo aí na verdade. Bota aí tijolo. Isso aqui? Se eu não tiver, tu cria. Tem um tijolo comum aqui. Vou botar esse mesmo. Esse aí mesmo. Beleza. Bota só o tijolo e vou botar aqui as finais. Então aqui vai ter pintura de um lado, né? Isso, pintura branca. Eu acho que eu tenho aqui criado. O interessante disso, de você fazer isso com calma dentro do seu template, é que na hora de levantar os quantitativos, você vai ter aí a área e o volume de cada material que vai ter aí para você usar. Tanto de reboco, tanto de massa, tanto de tinta, quanto de tijolo. E isso é interessantíssimo na hora de levantar quantitativos para o orçamento. Porque tu faz isso rapidamente. Então tem o tijolo, o acabamento nas extremidades, aí aqui, esse substrato 2 aqui, é o que que tu falou que tu usa? O substrato é reboco. E tu coloca como aqui no... tu puxa como aqui no Revit? Vê se tem reboco aí ou botar gamassa. Eu acho que na verdade eu criei um substrato. Crio como que não? Me argamassa ou reboco? É reboco, na verdade o nome certo é reboco. Vou botar aqui reboco. Beleza, eu coloco um ponto na frente para ele subir e eu visualizar aqui as matérias que eu já criei. Então eu vou aparentemente substituir esse recurso e tu busca onde esse reboco aqui? Normalmente em argamassa, cimento e areia. Argamassa... Vamos ver o que aparece aqui. Zigzague, argamassa... Alvenaria, não. Areia. Areia, areia, areia. Dá uma dica aí, velho, para eu achar esse negócio logo. Tá meio bugado, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir o meu aqui que eu vou te mostrar. Plástico, tecido... Isso aqui tem que cortar na edição, velho. É sério. Onde é que tá esse negócio, hein? Deixa eu ler aqui rapidinho. Tá abrindo aqui já. 64%... Teu PC é fraco. Tu acha mesmo? Tem uma NVIDIA de 6 gigas aqui dentro, filho. Botei SSD aqui para estourar tudo. Velho, cadê a parada? Calma aí que eu tô achando aqui. Eu tô abrindo um projeto que eu tenho aqui. Ainda vou te levar pra Maricarro. Meu computador tem alguma coisa com gravação, cara. Velho, essa não tem não. Tô falando não. Calma aí, cara. Vou achar aqui. Visualizar a estrutura. Editar a estrutura. Reboco. Aqui dá bonitinho. Eu criei ele do zero, pô. Hein, Diego? Tá ouvindo aí? Tá ouvindo aí? Tá ouvindo aí? Sim. Fala aí. Tá ouvindo? Eu criei ele do zero. Vou te mandar aí no WhatsApp. Tu criou o material do zero, foi? Então vamos começar aqui do início, é melhor. Eu não entro nesse mérito aqui não, nessa parede. Senão vai demorar muito, acaba atrapalhando aqui a dinâmica da parada. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Deixa eu ver se eu posso encerrar. Não, a gente começa aqui de novo e eu edito com a galera. Pera aí, edita depois, show aí. Isso. Beleza. Então, eu comecei, a gente falou, tal, abriu lá o template, eu vou falar da parede. Então a gente pega da parede. Beleza? Deixa eu botar aqui a parede. Então vamos lá. Seguinte, a gente tá aqui no template, a gente vai na opção de parede agora. Então, eu vou dar um clique aqui em parede, WA, eu já tenho aqui alguns modelos de parede pré-estabelecido. Cerâmica branca, pintura branca, cerâmica branca, pintura branca, pintura branca, branca e vermelha. Enfim, se eu vim aqui na edita tipo, eu já consigo observar a estrutura que eu criei da minha parede. Então, se você vir aqui no menu editar, você vai ter aqui a estrutura da sua parede e, obviamente, você pode detalhar ainda mais isso para a situação lá da sua obra. Não é, Vinícius? Lá na tua obra, na tua empresa, tu detalha, tu ainda mostra ainda mais para poder fazer a listagem dos quantitativos. Fala um pouquinho aí, galera. Quando eu faço a minha parede aqui na hora de eu fazer o meu template, eu jogo aí tudo que realmente vai ter na minha parede. Realmente, eu vou ter um tijolo de 9 centímetros, eu vou ter um reboco de cada lado com um e-mail, eu vou ter uma massa PVA aí de 0,02 de um lado do outro, vou ter a pintura de um lado e do outro com 0,1. Então, eu crio realmente a parede que eu vou executar. Por que eu faço isso? Porque depois, eu como vou construir casas, depois eu tenho que levantar os quantitativos. Fica muito mais fácil depois eu saber a área ou o volume de cada material que eu estou usando dentro da parede para levantar todos os quantitativos. Então, é importantíssimo você criar as suas paredes aí dentro do seu template para você não perder tempo na hora de modelar a sua arquitetura. Beleza? Massa. E eu já preparei para você a tabela pronta. Ou seja, se você colocar as informações certinhas, a sua tabela vai ficar redondíssima. Então, deixa eu mostrar aqui. Falando sobre parede, beleza, as paredes estão aqui. Em seguida, a gente tem aqui as portas também. Eu já coloquei, porta de 60, 70, 80 e 90. Você desconsidera essas portas bizarras que vêm aqui no Revit, modelo americano, modelo europeu, isso aqui você não vai usar. Janelas também estão prontas. E eu acabei botando uma janela aqui, essa aqui é o Window Casement Morrowing Essential. Essa janela eu baixei no Bean Object para mostrar para a galera como é que você faz para trazer famílias. E uma coisa que eu não gosto é o seguinte. Quando você vem na dita Tipo, se você entrar nela, esse tipo aqui é bem importante porque é o que vai aparecer no seu quadro de legendas. Então, isso aqui é bem importante que você possa renomear, velho, esse tipo aqui para que seja, para que apareça bonitinho lá. Então, por exemplo, se você observar uma janela nossa, a nossa janela aqui, ela está aqui, por exemplo, a J2. E quando você vem na dita Tipo, ela realmente mostra a J2 e a dimensão dela até para ficar bem organizada no quadro de legendas, né? Beleza. Então, tem pôr a areia de porta, janela. Além disso, a gente customizou o quê? Vê que massa aqui, Vinícius. Quando eu venho no menu Vista e clico aqui para abrir a nova folha, ele já mostra aqui as folhas configuradas, ó. A0, A1, A2, A3 e A4. Toda e segundo aqui a ABNT, a nova aqui brasileira. A gente já deixou configuradozinho também. E além disso, velho, a gente já configurou também as cotas. Então, eu vou dar um DI para você ter uma ideia. Eu já criei aqui, ó. Cota, prefeitura, 2 milímetros, Taoma. Então, eu já criei aqui o estilo de cota também bonitinha para a galera. Se você observar aqui na navegada de hoje, se eu ver aqui em tabelas, ó, já tem umas tabelas prontas. Tabela de parede, levantamento do material da parede, quadro de janelas, quadro de portas, área construída. Aí, esse levantamento do material de parede, eu não sei se tu já viu isso aqui, eu vou te mostrar na prática como é, ó. Quando eu venho no parlamento do térreo, venho no menu arquitetura e clico em parede, eu posso criar aqui meu projeto, certo? Então, sei lá, vou desenhar aqui, esse projeto aqui. Desenhei. Está vermelha essa parede até. Isso aqui foi o estilo de visualização que eu criei com a galera. Então, está aqui meu projeto. Se você vem aqui em tabela de paredes, ele já mostra as paredes, ó, comprimento, área e volume. Se eu entro aqui em levantamento do material de parede, ele já faz o cálculo para mim. Não sei se tu já viu isso aqui em algum lugar, mas eu organizei para tu, para o teu template aí, ó. Ele mostra o material, área, material, volume. Eu consigo botar o custo daquela parede e ela já multiplica para mim. Área por custo e volume por custo. Isso aqui tu pode editar, por exemplo, uma parede de cerâmica branca. Quanto é que tu gasta para fazer essa parede? Sei lá. Quanto? Métro quadrado, Vinícius? 15 reais, 20 reais. Dá um valor. Botei 20 reais. Tem noção de cabeça ou não? Bota um valor aí, troca aí para 20. Aí ela já altera tudo. E é bem bacana porque eu posso alterar aqui na tabela. Você pode alterar aqui na tabela ou você pode alterar no material. Se você vier no menu gerenciar, materiais, vê que massa. Você pode vir na cerâmica branca aqui que você está usando, identidade. Eu acho que é essa aqui que eu estou usando. E aqui você já altera o custo. Posso alterar aqui o custo também. Pode botar, sei lá, 15 aqui. Que ele já altera aqui na minha tabela também. Então isso é o BIM, né? Você trabalhou com a informação e ela já se adequa para o seu projeto. Então esses valores aqui, área por custo, volume por custo, aqui foi eu que criei esse campo. Se você vier aqui em campos, não existe área por custo, nem volume por custo. Isso aqui foi eu que criei essa função. Tu já fez isso alguma vez na vida, não? Fiz alguma vez e para fazer uma questão dessa aí também. Alô, estou ouvindo? É só você vir aqui, adicionar parâmetro calculado. Você escolhe aqui o parâmetro que você quer e aqui você pode criar uma fórmula em função daqueles campos que você atribuiu nela. Então é super fácil. Já mostrei para a galera também. Isso aqui é uma mão na roda. Quadro de janelas, quadro de portas, área construída. E ainda, velho, fiz aqui embaixo, olha que massa, as folhas. Então as folhas já tenho aqui elas prontinhas e dentro da própria folha já botei a anotação e os quadros. Então quando você sair colocando aqui a sua prancha, quando você sair atribuindo as informações ao seu projeto, a sua prancha também vai ser alimentada. Tu já tinha visto aqui essa prancha da layout? Ó, prancha 3. Que é isso aí, a coisa fina. Tudo organizado aqui, os passamentos lá de esquerda, lá de direita. Sem um template, sem um template você não é nada dentro do Revit, porque você vai ter que demorar anos para pegar aí cada coisa de um lugar e tal, para criar um template. Então você tem que ter um template seu para você conseguir ser rápido, ser efetivo aí e conseguir trabalhar com a tecnologia BIM e com Revit, senão você não sai do lugar. Você tem que ter um template bem configurado aí, que aí você faz rapidamente um monte de projeto rápido. Mas, ministro, eu gosto, velho. porque a gente está aqui para falar para você que está estudando, para que está fazendo esse nosso curso, que existe uma oportunidade de você ganhar dinheiro na construção civil. E ganhar dinheiro de verdade, não é vendendo um projetinho por 500, por 600 reais. É para você trabalhar construindo sonhos através de financiamento. Esse curso aqui de template, ele tem como finalidade, não é apenas te mostrar que você pode ser mais rápido, mas para te mostrar que você pode ter mais clientes e não perder tempo fazendo projeto. Fala um pouquinho da tua dinâmica aí, Vinícius, como é que tu ganha dinheiro com isso? Então, para você ganhar dinheiro com isso, aprendendo template e outras coisas também, você precisa trabalhar com o que eu trabalho aqui no Rio de Janeiro. Eu sou especialista em financiamento habitacional e eu trabalho, então, pegando clientes que não sabem ou que não tem noção de como conseguir a casa própria dele, pegando o sonho deles e construindo aí o sonho deles. O que eu faço para conseguir isso? Eu, basicamente, eu vou na ferida do cliente, o cliente precisa de uma casa própria e esse é o problema do cliente, então eu resolvo todos os problemas dele em uma única forma e eu, sozinho, a minha empresa, resolve todos os problemas deles, seja, ah, Vinícius, não tenho dinheiro para construir, a gente resolve, como é que a gente resolve? Angariando o dinheiro para o cliente, ah, Vinícius, não tenho um projeto para executar, como é que a gente resolve? Fazendo o projeto para o cliente, ah, Vinícius, não sei aprovar na prefeitura, como é que resolve? A gente aprova na prefeitura, a gente leva para o cartório, a gente, ah, Vinícius, não tenho pedreiro, a gente constrói a casa do cliente e aí a gente faz todo o processo para o nosso cliente e para eu conseguir fazer todo esse processo para o cliente, eu tenho que ser muito rápido onde eu sou especialista e onde eu sou especialista? Em projetos, em estrutura, em execução de obra, então isso, para mim, tem que ser uma coisa que não demanda tempo, isso aí tem que ser uma coisa rápida, tem que ser uma coisa efetiva. Eu, basicamente, no primeiro dia que eu entro em contato com o cliente, eu pego o valor que ele tem disponível dentro do banco, da caixa econômica, a construção de casas financiadas, a gente vai construir uma casa com dinheiro do governo e do banco, eu pego lá no banco o valor que o nosso cliente tem para pegar lá e, basicamente, eu crio uma arquitetura dentro desse valor. E aí, eu preciso ser rápido nessa arquitetura, eu preciso mostrar para o meu cliente que eu consigo fazer uma arquitetura rápida, que eu consigo apresentar para ele no 3D, que eu consigo apresentar para ele uma realidade aumentada, uma realidade virtual aí, e isso rapidamente, em basicamente um dia, dois dias, eu preciso estar apresentando uma proposta para o meu cliente com o sonho dele. Então, eu não posso perder tempo com isso. Então, é aí no template que a gente ganha tempo para fazer todos esses trâmites aí e conseguir construir a casa do meu cliente, conseguir lucros altos aí, 70, 80 mil na construção da casa e é sobre isso que o Diego está falando, sobre esse nicho de mercado, de construções financiadas, casas on demand, ou seja, as casas já estão vendidas, você não vai botar o seu dinheiro para construir e depois ficar o dinheiro parado lá, é que sim, o cliente vai querer, o cliente tem o dinheiro na caixa, ele pode pegar o dinheiro dentro do banco, você vai usar esse dinheiro para construir a casa do seu cliente e você vai ganhar na construção. Esse é o mercado que o Diego está falando aí. Show de bola. E para que você possa estar entrando no mercado, começando a construir, trabalhando com MCMV, com SBPE, enfim, você precisa ser rápido porque você não vai vender o projeto para o cliente, você vai resolver o problema dele, ele está pouco se importando se você estiver fazendo autocast, se você estiver fazendo Revit, se você estiver fazendo de ketchup, ele quer que você resolva e ele quer que você resolva rápido. Ou seja, o que é que você vai fazer? Quando você estiver aí com o seu template, você vai abrir lá, por exemplo, a opção de parede, deixa eu mostrar aqui para a galera rapidão, vamos compartilhar aqui a tela para a galera poder dar uma sacada. Você está aqui dentro do Revit, vai lá na opção de parede e vai definir a arquitetura que você vai trabalhar para o cara. Vou lá na opção de altura, pavimento superior, abriu lá o tamanho da sua casa, ah, vamos trabalhar com a edificação de o que, Vinícius? 60 metros, 70 metros quadrados, pronto. Olha aí, 74 metros quadrados, definiu, pegou a linha, você vai aqui, dividir, sei lá, aqui vai ser a sala, aqui vai ser o quarto, aqui vai ser a cozinha, pronto. Organizou lá o teu projeto e agora é só você sair botando porta, janela, o que for, piso e automaticamente quando você está trabalhando com o template, as informações já são feitas, então se você vai na tabela de parede, já está lá, se você volta aqui e coloca a porta, você coloca a porta, você coloca a janela, o que você sair colocando já vai alimentando aqui no seu template, então você não precisa perder tempo, galera, tudo já vem automático, então em vez de você estar toda vez, quando for começar um projeto, ai meu Deus do céu, vou configurar a parede, ai meu Deus do céu, vou configurar a porta, é aquela coisa, você já está acostumado com a rotina do AutoCAD, que é uma bosta, então você entra no Revit, entra no Mundo Bean, faz, pô, é rápido, é muito fácil, é realmente comparado ao AutoCAD, porque qualquer coisa é melhor que o AutoCAD, sendo que, você quando vai trabalhar no Bean, você precisa ser inteligente, você precisa ser sagaz, porque, para você poder ganhar mais dinheiro, o nosso recurso, como engenheiro, como arquiteto, é o tempo, então você precisa ter tempo, para poder ter mais clientes, não é isso Vinicius, a sua maior moeda, se você tiver mais tempo, você consegue fazer mais clientes, para todo mundo, seja para o mundo dos projetos, seja para o mundo da construção, quanto mais rápido você fizer o que você é especialista, mais clientes você vai ter, mais coisas você está fazendo, mais obras você está pegando, mais projetos você vai estar pegando, então é mais dinheiro para você, então não adianta viver no passado do CAD, se a gente tem a tecnologia nova e ao nosso favor. Show de bola, então galera, no nosso próximo vídeo, passa aqui para a sua próxima aula, você vai entender mais sobre o que a gente está falando, sobre você ser um engenheiro, um arquiteto de financiamento, entrar nesse mercado, começar a construir, parar de mimir, a gente já deu aqui para tu a faca e o queijo na mão, você já tem o conhecimento e agora você já tem até um template para começar a desenvolver suas edificações de maneira rápida, de maneira salary, só falta agora o conhecimento específico na área de financiamento e você, obviamente, precisa saber desenvolver dentro do mundo do BIM, o projeto artetônico, elétrico, hidráulico e estrutural para resolver tudo isso e para aprender de verdade como construir, como começar a sua construção e começar a ganhar dinheiro, passar aqui na próxima aula que a gente tem uma condição exclusiva para vocês. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.